Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo eu quero pedir para você não deixar de dar o seu like nesse vídeo e de se inscrever aqui embaixo no canal para acompanhar todos os vídeos sempre em primeira mão. Não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem a notificação toda vez que for vídeos ao ar, tá bom pessoal? No vídeo de hoje eu vim dar uma dica para vocês, o que vocês devem fazer com aquele produto que está mais parado na casa de vocês, no estoque de vocês, na loja de vocês aquele produtinho aí que está mais parado, está encalhado, que não sai mais, porque a gente sabe que isso acontece a gente compra um produto achando que, nossa, todo mundo vai se interessar e acaba que o produto fica ali e nunca tem saída por mais baixo preço que você coloque, ninguém compra Então eu vou dar dica para vocês do que eu faço lá na loja Eu, no momento, eu não tenho nenhum produto assim que está parado lá muito, muito tempo Eu já tinha feito isso com alguns outros produtos e eu consegui sair Então eu vou pegar algumas dicas lá, pegar alguns exemplos para mostrar para vocês do que eu faço para poder chamar a atenção do cliente para conseguir colocar esse produto para fora Então, se você quer saber, é só continuar assistindo o vídeo Bom pessoal, então eu separei alguns produtos para dar exemplo para vocês Esses produtos que não estão parados aqui na loja, eu separei para dar de exemplo para vocês Então assim, vamos supor que vocês tenham aí creme, desses spray para o corpo, sabonete, perfuminho masculino Às vezes é produto assim que vocês aproveitam do Emporio, na Natura, pega mais barato no Avon Às vezes você erra a mão, compra um pouquinho a mais e fica parado aí, você não consegue colocar para fora A minha dica principal para vocês, que é o que eu faço aqui na loja, é o seguinte Montem kits Qualquer produto que você tenha parado, que você coloque em kit, sai facinho, sai muito rápido E a dica que eu dou para vocês é o seguinte É kit pequeno, monta kit igual assim, por exemplo, está com esses três produtos parados Monta um kit com os três que vai sair, que não vai Monta kits pequenos, kits baratos, que rapidinho o produto seu que está encalhado sai Então, eu peguei alguns sabonetes aqui, porque eu acho que assim, uma coisa essencial nesses kits Principalmente, né, para mulheres, são sabonetes Qualquer produto que você tenha, que estiver encalhado, que você combina com um, dois sabonetes É venda certa, pelo menos aqui comigo é desse jeito Se você tem um creme, um perfuminho, um hidratante, qualquer coisa que seja, que está mais parado Se você combinar com um sabonete, fica bonitinho, fica barato e vende muito rápido Então, aqui eu peguei vários sabonetes que eu tenho, unitário aqui na loja Então, eu tenho esses no saquinho Eu tenho sabonete assim, que eu já falei para vocês, que eu coloco o plástico filme nele E fica assim, então eu tenho da Natura, eu tenho da Avon E isso vai variando, você monta do jeito que você quer Então, aqui por exemplo, tem esse cremezinho aqui, né, de mãos, que é de maçã e framboesa Eu comprei no Emporio esse aqui, então estava muito barato Vamos supor que ele esteja parado Pega ele, coloca com um, dois sabonetinhos Aí aqui eu peguei, ó, você pode colocar com sabonetinho cor-de-rosa, você pode colocar com sabonetinho branco Eu montei um kitzinho só para dar de exemplo para vocês Olha que belezinha que fica Aqui eu botei dois sabonetinhos assim, coloridos, só para poder mostrar mesmo para vocês Podia ser branco, podia ser rosa, podia ser vermelho Então, eu coloquei Eu sempre gosto de colocar a caixinha junto para encher um pouquinho mais, que chama mais atenção do cliente Então, o hidratante, dois sabonetinhos da Avon E coloca, gente, um laço grande, um laço bonito, que chame atenção para o kit Que daí é mais fácil ainda de vender Então, um kitzinho desse aqui, eu posso fácil, fácil vender por 20 reais No máximo ali uns 24, 25 reais Vai sair, vai ter procura, porque vai ficar barato e fica bem bonitinho E, é claro, né, coloca o produto que está parado para fora Então, com esse spray aqui corporal também, podia ser a mesma coisa Vamos supor, colocasse um kitzinho com ele e dois sabonetinhos assim, ó Esse sabonete é perfeito, fica com a cor bem parecida Então, monta assim, a mesma coisa com o sabonete Não tem nada a ver combinar sabonete com sabonete Sabonete líquido, a pessoa nem sempre usa no banho Muitas vezes a pessoa usa sabonete líquido só para lavar a mão Para colocar num tanque, para colocar numa pia Então, pode combinar também sabonete líquido com sabonete em barra E aqui, o exemplo, outro que eu tenho para dar para vocês É com essa colônia do musk Vamos supor que você tenha um produto masculino aí Às vezes, é importante você comprar um produto, né, para conseguir tirar o outro do seu estoque Como assim? Por exemplo, esse produto, vamos supor que está parado aqui Nossa, que não vende por nada Você pode comprar um produto semelhante, um produto da mesma linha Um produto que combine para poder montar um kitzinho assim Eu vejo que muitas pessoas já fazem isso na internet Mas tem muitas também que não têm essa noção Então, vamos supor que esse tivesse parado aqui Ou até mesmo esse daqui Sozinho, assim, às vezes é muito difícil de vender Se você colocar num saquinho, numa embalagem Mesmo assim, é muito pouquinho Às vezes a pessoa não compra Então, às vezes é importante você investir em algum produto Para você conseguir colocar o outro para fora Então, aqui, por exemplo Você compra um, monta um kitzinho Fica um kitzinho bonito Ajeitado Arrumadinho E que fica fácil de sair E uma coisa, gente, como eu disse Que é muito importante É colocar um laço bem grande, assim, na embalagem Porque chama atenção Esses laços são baratos, sabe? Então, vale a pena você investir num laço maior, assim Ou até mesmo fazer Tem muitas pessoas na internet aí Que ensinam a fazer laço Laço bola, laço borboleta, sei lá Que fica muito bonito Então, compensa fazer Porque fica bonito E bom, pessoal Essa foi a minha dica para vocês hoje E aí, pessoal Vocês gostaram dessa dica? Eu espero que sim Essa dica dá super certo Porque eu faço isso lá na loja Quando tem algum produtinho assim E eu já fazia isso, ó Há bem tempo Com os meus produtos aqui de casa Na pronta entrega Então, façam Porque dá super certo Basta você arrumar tudo direitinho E dar uma carinha mais bonitinha Que logo, logo Facinho Você consegue vender esse produto E o melhor Você não perde muito Em cima desse produto Então, pessoal Se você gostou desse vídeo Eu peço para você não deixar De dar o seu like nesse vídeo Se inscrever aqui embaixo no canal E se você quiser compartilhar esse vídeo Para mais pessoas conseguirem Colocar os produtos para fora Eu vou ficar super agradecida Tá bom, pessoal? Então é isso Um beijão E até amanhã Tchau